A receita viralizou na internet. Até pessoas de outros países tentaram reproduzir o biscoito montanha-russa. Ele recebeu esse nome porque quando é assado, o biscoito cresce muito e fica com esse formato desigual. Diz aí se não dá vontade de experimentar. Nossa, que delícia! É com queijo? Com queijo. Gostoso. Parece ser bom. Com cafezinho. Opa, melhor ainda. Fomos atrás e descobrimos que a criadora do biscoito montanha-russa é mineira, tem 63 anos e é uma cozinheira de mão cheia. Vera Lúcia prepara receitas em casa que fazem muito sucesso com a família. Um belo dia, os filhos e os netos resolveram gravar os pratos dela. O mais famoso, sem dúvidas, é o biscoito montanha-russa. Aí a gente fez o biscoito, meus netinhos adoravam as minhas crianças. Em redor de mim. E vovó, que biscoito que é esse? Vovó, que ficou bonito demais? Eu falei, uai, esse biscoito tá parecendo a montanha-russa. Aí pegou, montanha-russa, gente. Quem inventou ele, eu não sei. Eu só sei que eu conheço ele. Deus, quando eu sou bem pequenininha, eu já vi meus avós fazer. Vídeo gravado por dona Vera Lúcia tem mais de 5 milhões de visualizações. Gente, não é à toa que os outros falam que brasileiro come com os olhos. Olha isso aqui, gente. Esse treino tá bonito demais, gente. Olha isso. Bom, gostoso demais e sequinho. E rápido. Hum! E claro que a gente não poderia deixar de preparar esta receita. A Paula Weber, que é chefe de cozinha, vai nos ajudar nesta missão. Tá preparada? Preparadíssima. São apenas 5 ingredientes. Nós já temos aqui 2 xícaras de polvilho doce, 1 de óleo, 1 meia xícara de leite, 3 ovos, mussarela a gosto e sal. Tudo isso agora vai para o liquidificador. Primeiro o óleo, o leite, os ovos, um a um e o polvilho. A mistura homogênea vai para a forma untada com óleo para não grudar. Em cima, salpique a mussarela ralada. Com essa receita, a gente tem possibilidade de criar e inventar. Eu já vi várias sugestões. Tem gente que colocou bacon, tem gente que colocou milho, tem gente que colocou goiabada. Então, assim, você cria. O forno precisa estar pré-aquecido a 200 graus para assar o biscoito. Demora cerca de 20 minutos. Com 10, o biscoito já começa a subir. E a gente a salivar. Eu já tinha ouvido falar, fiquei muito curiosa. Obviamente, fui fazer para ver se dá certo, né? Hum, o biscoito ficou pronto. Vai ser difícil resistir. Agora é a melhor hora. Vamos lá. Pegar aqui um guardanapinho. O ideal é tirar com a mão mesmo. Rasgar com a mão. Se você quiser encontrar, vai fazer. Rasga aqui, ó. Peguei aqui um pedacinho aqui, ó. Já temos aqui. Vamos ver. Está com uma cara boa. Não parece pão de queijo? Uma textura muito parecida e o sabor também. É uma delícia. Deixa eu roubar aqui um pedacinho. Muito bom. Ele fica airado. E para acompanhar, claro, um cafezinho. O biscoito montanha-russa está mais que aprovado. E aí, vai querer experimentar também? texts, vocês olham muito super social? Tchau, tem esse sabor? Tchau, tem esse sabor também. Tchau, tem esse sabor. Tchau, tem esse sabor. Tchau, tem esse sabor. Gente. Obrigado.